Essa é a visão de quem dirige pela rodovia. Se desligar os faróis então, não se enxerga praticamente nada. É que no trecho urbano da GO040 em Aparecida de Goiânia, os postes que deveriam iluminar a pista não estão funcionando, o que obriga o motorista a redobrar a atenção. Situação que preocupa quem mora na região. Agora são 21h35 da noite, já tem dois dias, que está totalmente sem iluminação, a GO040. Segundo moradores aqui da região, há pelo menos uma semana, essa é a situação da GO040 que liga a Aparecida de Goiânia e a cidade de Aragoiânia. Eu vou pedir o Sérgio Márcio para que desligue o farol do carro, o nosso cenegrafista, para que o pessoal tenha uma ideia dos riscos que é transitar aqui todos os dias, à noite ou pela madrugada. É um breu total. Nós temos os postes de iluminação, mas infelizmente eles não estão funcionando. O pessoal chega, passa direto aí na rodovia, na rotatória, né? Corre muito risco de dar acidente também. E sobre a escuridão aí a gente fica aí, adeus dará, né? Tem uma margem da semana, né? E até agora ninguém viu mexer em nada. Alexandre trabalha num posto de combustível às margens da rodovia. Ele conta que a escuridão aumentou bastante a sensação de insegurança. Com isso, os assaltos ficaram mais constantes. Eu estava sentado aí uma vez aí e vi uma mulher. Chegou numa bis, chorando, toda se tremendo, de água para ela. Levaram o celular dela, tirou as cores dentro da bolsa dela e levou tudo, né? E é dessa forma que vocês estão vendo aí, né? Muita escuridão, trabalho aqui, perigoso, muito perigoso mesmo. Muito assalto. Todo dia eu venho aqui deixar a minha esposa no ponto de ônibus. O ônibus passa 3 e 15 da manhã e vem eu e os outros amigos que vêm deixar as esposas aqui no ponto. E a gente fica aí, na escuridão aí. E a gente fica aí, gente. E aí